A CIDADE NO BRASIL 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Poderoso, glorioso Tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor Não há ninguém só do Tu, Jesus Santo, Santo, Santo é o Senhor Se Ele, 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 Ele Se Ele, 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 Se o teu rei é de mim, o poder me torna a mim Se o teu rei é de mim, o poder me torna a mim Se o meu rei é de mim, o poder me torna a mim Todo mundo me verá, todo jovem eu se encontrará Adiante nele, oh Toda língua conversará, é do meu Senhor, é do meu Senhor, é do meu Senhor E o meu Senhor, é mal amanecer, é mal amanecer O meu rei é de mim, o poder me torna a mim E o meu rei é de mim, o poder me torna a mim O que Deus te abençoe? Jesus, Jesus Jesus, Deus te abençoe Jesus, Deus te abençoe Jesus, Deus te abençoe